Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao LICOM, o portal de livre conhecimento da Unicentro. Se você está aqui, é porque faz parte da semana de ambientação do curso Gestão Articulada de Polos. Eu sou a professora Manuela e vou acompanhá-los nesse pequeno vídeo sobre acesso à plataforma e perfil na plataforma LICOM. Ok? Então vamos lá. Para você ter acesso ao seu curso Gestão Articulada de Polos, você tem que entrar no LICOM, no nosso portal de livre conhecimento. Então o endereço que você vai usar é licom.unicentro.br. Você vai entrar nessa tela, onde você vai ter informações sobre o nosso portal e você também pode já entrar diretamente no seu curso, num link que você vai receber no seu e-mail, ou você vem aqui no card Instituições Parceiras. Ok? Então, você entra aqui e você vai ter acesso ao curso Gestão de Polos e também aos módulos do curso. Ok? Muito bem. Como você ainda não se identificou na plataforma, ela não vai mostrar ainda a semana de ambientação. Então nós vamos fazer isso agora. Você precisa se identificar na plataforma para ter acesso exclusivo ao curso e à semana de ambientação. Então você vai clicar em Acessar. Aqui você vai colocar o seu CPF, tá? E a senha também ao seu CPF. Após o seu primeiro acesso, você pode mudar a sua senha. Então aqui no meu caso, eu não entro como CPF, só para vocês indicarem. Só para vocês saberem, né? Então entra com CPF e a senha CPF vai em Acessar. Muito bem. Aqui você já está na tela do portal Licom, tá? Para você ter acesso ao curso, é aquilo como eu falei. Pode clicar aqui, ó, Licom. Então você pode vir abaixo, Instituições Parceiras. Agora já vai aparecer Semana de Ambientação, ó. Gestão de Polos e Semana de Ambientação. Muito bem. Então já fizemos o nosso acesso, agora nós vamos trabalhar com o perfil. Vocês estão percebendo que aqui já aparece o meu nome e a minha foto? Muito bem. Para vocês, no primeiro acesso, vai aparecer o nome completo de vocês, mas não vai aparecer a foto ainda. Então nós vamos aqui nessa flechinha para baixo em Perfil, tá? O que você vai ter aqui? Informações do seu endereço de e-mail, o país onde você está, o seu município, tá? O seu CPF, o seu telefone. Então aqui vão ter informações, os cursos que você vai estar inscrito e assim por diante. Vamos mudar a foto, tá? Você vai em Modificar Perfil e aqui vai aparecer Imagem, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Se for a nova imagem, você vai clicar aqui em Adicionar. Vai escolher o arquivo. Vai procurar uma imagem sua. Então vamos pensar aqui uma qualquer, vamos lá. Vamos pensar que eu vou colocar aqui, tá? Não precisa colocar nada em Salvar Como, só enviar esse arquivo. O que vai aparecer? A nova foto, certo? Então vai aparecer a fotinha aqui. E você vai, aqui você já pode arrumar o estado se você, por exemplo, no meu caso não é Acre, né? É Paraná. Então eu já vou colocar Paraná. A minha data de nascimento. Já vou colocar a minha data de nascimento. Correta. E já tem o telefone, tá? Atualizar Perfil. Ok? Vocês já viram que apareceu a nova foto, certo? E já vai aparecer aqui. Então é isso, pessoal. Como essa é uma série de vídeos, no próximo vídeo você vai ter acesso a outras informações, ok? Então arrume o seu perfil. E agora a gente vai saber como navegar no nosso curso, ok? Então até o próximo vídeo.